Quando surge aí, Família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí desse domingão, após esse empate aí contra o Santos, mas tem informação, tem notícia e você vai ficar sabendo tudo em primeira mão, quero desejar um excelente domingo aí a todos vocês, tá? E já desejar também um excelente começo de semana, né? Semana decisiva aí para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, quero pedir para você deixar aquele like aí para fortalecer, você que está chegando, não esquece do like, não esquece também de se inscrever, você que ainda não é inscrito, é totalmente gratuito, tá? Se inscreva aí embaixo e ative o sininho das notificações em todas as notificações, porque dessa forma você não perde nenhum conteúdo aqui do canal, pelo menos dois vídeos diários aí com muita informação do nosso verdão. Sábado, domingo, Natal, Ano Novo, feriado, enfim, tem notícia, a notícia é prioridade e a gente vem trazer para vocês, beleza? E agradecendo demais aí aos novos inscritos, ultrapassamos a marca de 43 mil inscritos, muito obrigado mesmo a rapaziada que fortalece esse canal, por isso que eu sempre peço, compartilhem, joga nos grupos de WhatsApp, para dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, fechou? Bom, gente, algumas coisas aí a gente precisa falar, né? A gente precisa abordar, porque assim, eu não sei o que vocês acharam dos jogadores ontem, do time todo ontem, pareceu o time um pouco cansado e um time que não igualou o Santos na vontade, tá? Mas eu vou falar de um jogador aqui específico, porque tem muita gente que está batendo nele, né? Não chega a ser, eu ia falar massacrando, mas não. O pessoal está pegando no pé do Rony Rústico, o que vocês acham? Eu já falei aqui a minha opinião, eu acho que ele não voltou bem depois da cirurgia no braço, ele estava melhor jogando com a fratura no braço do que agora, né? Que ele se recuperou aí, que ele fez a cirurgia e está 100%. Ele não está bem, tá? Ele não está bem, não sei porquê, não sei o motivo do Flaco Lopes, não está recebendo mais tantas chances, certo? O Hendrick que está entrando também, não está, né? Eu não sei o que está acontecendo, certo? Mas em relação ao Rony, o que vocês acham? Ele deve continuar sendo titular ou não? Bom, deixa o seu comentário aqui embaixo. Ontem, apesar do Palmeiras não ter saído derrotado lá na Vila, é um clássico, não perdemos aí, continuamos invicto no Campeonato Brasileiro, porque o Fortaleza perdeu ontem, então o Palmeiras é o único invicto no Brasileirão. Eu acho que o time todo não fez uma grande partida, o Luan falou isso, o João Martins falou isso também na coletiva, né? E é o seguinte, pra mim, o Luan foi o melhor jogador desse clássico. Pra vocês, quem que foi o melhor da partida? Pra mim, eu acho que foi o Luan, tá? Deixa o seu comentário aqui embaixo, tá bom? E assim, gente, o... já falei aqui, né, que seguimos invicto no Campeonato Brasileiro e isso é uma boa notícia, isso é uma boa notícia, porque, apesar da gente ter feito um mau jogo, não perdemos, né? Não perdemos, então é melhor ganhar um ponto, certo? Do que perder aí três pontos, tá? Mas é aquilo, né? Ficou com sabor aí de quero mais, se a gente forçasse, se a gente igualasse na vontade, eu acho que dava pra ter subido a serra com um resultado melhor, tá? E ninguém acertou aí o placar do jogo, o pessoal que palpitou aí, ninguém acertou, né? Esse 0x0 é o que tava palpitando aí num 3x1 Palmeiras também, olha, meu Deus do céu, e ó, você que quer palpitar e ainda quer tentar fazer aquela graninha nesse domingão, ó, uma coisa é garantida, hein? Com a Cashbet Brasil, você vai ter 100% de bônus no seu primeiro depósito. E hoje tem Grenal, hoje tem Flamengo e Corinthians, hoje tem Manchester City e Chelsea, deixa só confirmar aqui, é isso mesmo, Manchester City e Chelsea, tem jogos do Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, enfim, vários jogos pra você palpitar e ainda ganhar 100% de bônus no primeiro depósito com a Cashbet Brasil. Pra isso, ó, você vai clicar no link do primeiro comentário fixado, só clicar no link, não precisa colocar cupom nenhum, clicou no link? A partir daí, tá? Você vai se cadastrar lá e no seu primeiro depósito você já vai ganhar 100% de bônus, vai dobrar o seu primeiro depósito, beleza? Então, faz um Cashbet aí, vem com a gente, tá? E só lembrando, com muita responsabilidade e para maiores de 18 anos, fechou? Rapaziada, quero falar aí que o Botafogo abriu três pontos aí na primeira colocação, após vencer o Fluminense por 1x0. Botafogo agora se encontra aí com 18 pontos e o Palmeiras somou um ponto ontem, né? Nós temos aí 15 pontos na segunda colocação. Quem pode chegar a 15 também é o Cruzeiro, que joga amanhã contra o Cuiabá, mas creio que pelos critérios ali de desempate, né? Número, saldo de gols, o Cruzeiro não passa o Palmeiras nessa rodada, pelo menos, né? E que não passe também, que ninguém passe o Palmeiras, o Palmeiras fica aí, né? Nesse pelotão da frente, pra poder depois ali morder ali, né? Tirar a liderança do Botafogo. É... Bom, informação importante aí sobre Gustavo Gomes, que preocupou ontem, né? Na verdade, ainda preocupa um pouco. Ele saiu no intervalo da partida após ter se chocado com o Lucas Lima e preocupou aí a todos. Muita gente, né? Pô, e agora? O que aconteceu? Ele foi pro hospital, certo? Realizar exames complementares ali, né? Exames de imagem. E as notícias foram boas porque eles estavam suspeitando de uma concussão cerebral e ela foi descartada, tá? Após esses exames aí. Gomes está bem, não teve nenhuma alteração cerebral, apesar dos sintomas serem semelhantes. Certo? E dando sequência aqui, ele retornou normalmente com a delegação e deverá estar disponível para a sequência dos jogos do Verdão. No meio da semana, pegaremos o Serro aí, pela Libertadores, jogo difícil. Final de semana, Atlético Mineiro. E na outra semana, o Fortaleza pela Copa do Brasil, jogo da volta aí, das oitavas de final, tá? Então vamos aguardar aí para ver se a gente vai realmente contar com o Gomes para essa sequência porque serão jogos aí extremamente importantes. Mas eu até gostei ontem do segundo tempo aí que o Naves fez. O Naves que entrou no lugar do Gomes e eu achei que foi bem, tá? Mas é aquilo, né? E aí? Se machuca Naves ou Luan? Aí improvisa o Jailson. Quem que joga? Improvisa quem ali? É, torcedor. Aí a gente pode se complicar, hein? Mas vamos torcer para que o Gomes esteja 100% aí para poder atuar nessa sequência, tá? E ó, algo inacreditável aconteceu ontem porque muita gente não esperava, inclusive eu, tá? Inclusive eu. Mas é aquilo, futebol é apaixonante por causa disso, né, gente? É, o futebol é demais. O Nottingham, time do Scarpa e do Danilo, jogou ontem contra o Arsenal, né? E lutando aí contra o rebaixamento, eles conseguiram vencer por 1x0 a equipe de Gabriel Jesus e se salvaram do rebaixamento na Premier League. Meu, os caras estavam na zona do rebaixamento praticamente o campeonato todo, saíram aí nas últimas rodadas, mas estavam ali, né, revezando com o 16º colocado e com a vitória de ontem eles se safaram e escarparam, né, como o Scarpa apostou lá, escarpamos do rebaixamento e vão jogar a Premier League na próxima temporada. Em décimo, na verdade o 18º, tá? Eles estavam revezando com o 18º na zona do rebaixamento, né, nesses jogos aí da Premier League nessa temporada, certo? Então eles estão no momento aí, acho que ainda faltam duas rodadas. 16ª colocação o Nottingham se encontra com 37 pontos, e não pode ser mais alcançado pelo primeiro colocado da zona do rebaixamento, o 18º Leeds, tá? Que estão com 31 pontos, é, quem diria, hein? E teve comemoração, Scarpinha comeu traquinas com leite condensado, ainda falou, quem disse que aqui na Inglaterra não tinha, né? Teve comemoração e o Danilo tomando umas biritinhas, brasileirada lá, o Felipe Zagueiro, o Renan Lodi, a rapaziada comemorando aí, e eles merecem porque realmente nesses últimos jogos aí, jogaram muito, o Danilo também jogou demais, saiu até meio que mancando da partida, né? Eles merecem aí, mas acho que merecem também um time melhor, né? Na próxima temporada. Tudo indica que eles vão continuar no Nótica e veremos aí, tá? Estão garantidos, né? Na Premier League da próxima temporada, vamos ver Scarpa, Danilo, a rapaziada toda aí, né? No Nótica, na próxima temporada. Mas eu acho, tá? Que eles mereciam aí um time melhor. Bom, e pra finalizar, a imprensa argentina está cravando que Merentiel vai ficar no Boca em definitivo, ele que está emprestado até o final dessa temporada, tá? Pelo Palmeiras. Pra nós, o negócio pode representar um lucro. O Verdão havia desembolsado, desembolsado, 7 milhões e 400 mil reais para comprá-lo do Defensa e Justiça e vendendo por 10 milhões de reais, que é o valor aí da cláusula, né? De compra. Eles já estão cravando que o Boca vai exercer, né? Esse direito, essa opção de compra, tá? O Verdão terá lucro aí de 2 milhões e 600 mil reais. Então acaba sendo aí até que um bom negócio, né? Muita gente está acreditando que o Merentiel não vai ter espaço, eu acho que tem, né? E as informações que eu tinha essa semana é que o Abel queria contar com o jogador, mas por esse valor, né? Palmeiras pensando aí no lucro, então o negócio realmente pode acontecer e algumas informações chegaram essa manhã de domingo, tá? A notícia não para e a gente vem trazer para vocês. É que já tem uma reunião marcada para fechar o negócio em definitivo, tá? Entre Palmeiras e Boca Juniors. Você abriria a mão do Merentiel ou não? Eu acho que não tem o que fazer mais, como falei ontem, né? Se os caras já avisaram Palmeiras, já falaram que vão exercer a opção de compra, acho que não tem mais o que fazer. O Verdão fica com o lucro aí de 2 milhões e 600 mil reais, caso realmente o negócio seja concretizado. Reunião acontecerá aí nos próximos dias para fechar esse negócio e a gente vem trazer todos os detalhes para vocês, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, deixa aquele like, se inscreva, tamo junto, deixa o seu comentário, mais tarde a gente volta e avante palestra sempre.